Um homem ficou machucado depois de ter sido atropelado no Guanabara, zona sul da cidade. Veja. O acidente foi na rua Graciosa, próximo ao parque da cidade. Segundo testemunhas, a vítima atravessava a faixa de pedestres quando foi surpreendida pelo caminhão. Com o forte impacto, a bicicleta ficou totalmente destruída. Socorristas do SAMU e dos bombeiros voluntários prestaram atendimento ao homem que teve ferimentos principalmente na região das pernas. Ele foi conduzido ao Hospital São José. Já o motorista do caminhão nada sofreu.